E aí, seus zoeiros, beleza? Aqui fala o Milk, galera, seguinte, sejam bem-vindos ao vídeo um pouquinho diferente, galera. Vamos hoje jogar aqui a Futs Cup, galera, para ganhar o Conoplianka, velho. A gente vai ganhar o Conoplianka se a gente vencer esta copinha aqui, galera. Então fica ligado, mano, fica ligado, porque o vídeo vai estar demais, torcedor. Vamos para cima deles, vamos tentar ser campeão desta bagaça, galera, e conseguir trazer este Conoplianka lindo e maravilhoso para colocar no nosso meio de campo. Já que o nosso meio de campo não está agradando tanto assim, né, pessoal? Então, vamos para o jogo, vamos para cima deles, vamos lá, meu cão. Ok, então, pessoal, está aí o primeiro adversário encontrado. Olha só o time do cara, mano, com Balotelli. Mano, está louco, velho. Shaquiri, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, é um belo time, né, pessoal? Mas o nosso time também é muito bom, galera. Então, não vamos baixar a cabeça, vamos para cima deles, porque nós temos habilidade para isso, galera. Vila Real Futebol Clube. Eu acho que estava FS, né, não Futebol Clube. Deixa eu abaixar um pouquinho a TV. E vamos lá, galera, vamos tentar ganhar estes caras aí e trazer a classificação para as quartas de final da Copa. Vamos nessa. Olha o Neymar trazendo a bola para a nossa equipe, colocou no Iniesta, Iniesta colocou de volta no Neymar. Cruzamento feito para o Cristiano Ronaldo. Eu cruzei a bola com três vezes o B, galera, para dar aquele cruzamento rasteiro. Mas, infelizmente, o cruzamento foi alto, né, galera? Era para ter sido aquele rasteirinho no pé do Cristiano Ronaldo. Mas aí o meu jogador ali, o Neymar, não ajudou. Um, o Sérgio Ramos deixou ali o Payet passar, Godin para chegar e salvar. O Sérgio Ramos meio perdidão ali, hein, no início, hein. Olha a bola virada para o Léo Messi. Lá vem o Léo Messi trazendo ela. Messi trouxe a bola, deu o balão, entrou na grande área, batida. Pegou em cima do jagueiro, voltou o Modric! Eu falei jagueiro, né, zagueiro. Vamos lá, pessoal, vamos na bola, vamos na bola na área. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar o Iniesta para o cruzamento, porque o Cristiano Ronaldo tem que ficar dentro da área. O cara é alto, o cara é cabeceador. Vamos lá, lá vem bola na área, bola cruzada na área, cabeçada, Payet! Tirou ali, travando o parejo. Vai, 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 Modric! Ganhou o Cristiano Ronaldo. Alguém, Neymar ganhou. Ai, meu Deus do céu. Então, boa, 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 Godin. Modric para o Ronaldo. Tem o fake shot para trás. Cristiano Ronaldo meio perdido ali, meio desengonçado com a bola. Acabou perdendo o lance. O Camodric, Ronaldo, a batida de perna esquerda! Chegou o De Gea para brilhar ali, salvando a equipe adversária. Bola no Messi. Toca no Messi, porque ele é perigosíssimo nesse estilo de lanche de drible rápido. Messi para o Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus do céu. Tem o fake shot errado. Voltou para o Cristiano Ronaldo. Tentei driblar o Roney. Tem muita marcação em cima dele. Ele trouxe a bola. Meu Deus do céu, como diz o nosso amigo Kuroko. Meu pau do céu, cara. Eu toquei na frente, porque o General Ronaldo tocou para trás a bola. Aí é perigo, né, galera? Vamos lá, meu. Vamos lá, meu. Trabalha essa bola direitinho. Isso. Isso. Foi bom. Foi bom a jogada agora. Olha o Messi. Deram liberdade. Vai fazer! O Messi. O Messi deram liberdade para a laburga. Ele foi carregando para o meio. Não perdoou o goleiro adversário. E o nosso time abre o placar. 1x0, galera. Que bola do Neymar que ele... Ai, caraca, mano. Ah, era para dar... Sabe aquela paradinha de letra, galera? Mas tem que estar correndo, meu Paulo. Assim ele não vai fazer, né? Cara, uma bola do Neymar para o Messi impressionante ali, galera. Vamos ver se eu lembro de colocar no vídeo. Lá veio o Cristiano Ronaldo. Deu o drible, Cristiano Ronaldo. Que grande jogada, batida e explodiu no poste. Voltou, olha o Messi. Gol! É deu, meu guri. Messi! Finalmente o vídeo que eu posso dizer. O Messi está sendo decisivo, Messi. Está honrando essa camisa 10, Messi. Está lá, meu guri. 1x0 no placar. Com duas vezes pela porga, Messi. Que está jogando muito bem, cara. Está jogando muito bem. As jogadas estão criadas por ele e pelo Neymar. Cristiano Ronaldo que está um pouco abaixo dos outros dois ali do Neymar e do Messi nessa partida. Mas vamos lá. Vamos lá que tem tempo o Ronaldo se recuperar. E lá veio o Neymar trazendo a bola. Pode colocar no meio. Ai! Nossa, galera. O Neymar joga muito, meu. Mas ele tem uma dificuldade muito grande para botar a bola na área, cara. Cruzar assim. Tocar no pé do cara. No cruzamento. Ele fez um baita lançamento no primeiro gol. Mas, cara, já é o segundo vídeo que eu sinto essa dificuldade de fazer essa jogadinha. De dar o toquezinho a mais ali no meio da área com o Neymar, galera. Acho que de perna esquerda ele não é muito bom passando, né? E lá vem o Andreas Iniesta. Vai que vai. Vai que vai. A bola é do goleiro. Olha lá, purga. Para Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Faz teu lance, Ronaldo. Faz teu lance, Ronaldo. Parou para o meio. Tinha o Iniesta passando. Bola para o Luka Modric. Tinha a batida. Gol. Gol. O Modric. Poderia ter tocado o Iniesta ali, mas eu preferi um corte para o meio. Coloquei no Modric. Aí, galera. Aí ele caprichou. Finalizou bem no cantinho. 3 a 0 no placar. Assim que eu pegar a bola, galera, eu vou trocar já alguns jogadores importantes para eles descansarem para a próxima partida, né, galera? Pintou uma falta para a nossa equipe, galera. Vem Cristiano Ronaldo para a bola. Olha só, partiu. Cristiano Ronaldo. A batida. O DG soltou. Voltou. Godin. A bola bateu no Eriksen. Vamos lá para a jogadinha rápida. Munier, que acabou de entrar aí para descansar. Algum jogador mais importante que ele. Coitado. Vamos lá, Zonze. Levantou ela. Vai meter de bike. Foi errado o chute. Ai, meu Deus do céu, galera. Os jogadores da BBVA não são muito habilidosos aí na bicicleta, hein, galera? Mas está 3 a 0 no placar. Tranquilo demais para a nossa equipe essa partida aqui, galera. Olha o que fez o Ronaldo. Meteu o pepel no marcador. A batida. Pegou o goleiro. Defendeu o goleiro da equipe adversária. Olha o que o Cristiano Ronaldo ia fazendo. Meteu o pepel maravilhoso. Aquele famoso... Esse é o famoso sombreiro, galera. Que lance ali, hein? Eu chamo de sombreiro, galera. Lá veio o Shaquiri. Aí ele vai botar o gol. Diego Mito Alves para fazer a defesa. Ele tem oito de jogo, galera. Por enquanto, 3 para o Milcão. Um 0 para a equipe adversária. Galera, sem desumildade, pessoal. Mas poderia estar um 5, 6 já, galera. Eu só estou brincando agora. Porque realmente não precisa ficar fazendo um monte de gol aí. O adversário já está triste. Vai ser eliminado. Eu sei, cara. É foda. Ih, cara. Ih, cara. Ih, cara. Que confusão dará dessa aí na tua zaga aí, rapaz? Vamos lá, galera. Vamos terminar esse jogo aqui. Está aí o Wayne Rooney. Wayne Rooney trazendo a bola. Colocando Dembélé. Sérgio Ramos. Ih, Sérgio Ramos. Passa esquisito. Ainda chegou no Iniesta. Tocou. Zonze. Zonze. Colocinho. Nossa, o Colocinho deu um carrinho ali. Maldoso pelas costas e acertou. E está lá, galera. Classificados para as quartas de finais da Futures Cup, galera. Está aí o nosso time. O Messi jogou bola demais, hein, cara. O Messi jogou bola demais. 199 points. Chutamos 11 vezes a gol contra uma. Realmente, nosso domínio foi imenso. Foi um domínio muito grande. E está lá, pessoal. Quase acabando o FIFA 16. Eu não cumpri as tarefas aqui do manager nessa conta, galera. Meu Deus. Mas vamos lá, galera. Vamos para a próxima partida. Vamos ver aí que hora que encontra um adversário para a gente enfrentar. Vamos lá. Ok, então, pessoal. Mais um adversário encontrado. Meu Deus do céu. O cara tem o Aubameyang ali, o Futs, né. O Rosinha. Tem o Tots, do Douglas Costa. Tem, acho que é o Ligienberger. Ligienberger, Ligienberger. Lendário. O Ribéry. Caraca, galera. É um time aí que vai dar problema para nós, hein. Mas vamos lá, pessoal. Sem medo de Tots. Sem medo de nada. Vamos jogar o que a gente sabe jogar. Para cima deles, meu cão. Vamos lá, vamos lá. Olha o Andréas Iniesta. Trouxe a bola Iniesta. Colocou para o Cristiano Ronaldo. É só fazer o primeiro... Ronaldo! 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 Decisivo, cara. É isso, Ronaldo. É isso, cara. Pô, Ronaldão. Tão cara, Ronaldão. No último jogo não estava muito bem. Aí depois melhorou no final Mas quando tava 0x0 ele não tava muito bem Depois de 3x0 tudo bem, ficou melhor Mas daí já tava 3x0 Tem que ser decisivo antes, Ronaldo, é o cara, mano Tu, Messi e Neymar são os caras do nosso time Lá vem o Messi, Daniel Alves Ronaldo do Modric Na verdade foi errado o passo, mas chegou no Iniesta Iniesta ali tem a marcação do Pirlo Iniesta trouxe a bola ainda Tem o Parirro passando em cima Ah, eu achei que ele ia ir no Parirro Continuou a marcação aqui Complicou nossa vida um pouquinho Mas tudo bem, vamos lá Só fechar, só fechar, meu cão Só fechar, meu cão Ai, caraca Pegou muito mal na bola do jogador adversário Olha o Parirro Iniesta deu o drible, a batida Gol 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 O Iniesta Belo lance Eu tô chamando o Lindenberg de Pirlo faz tempo Nem sei se é o Lindenberg, não é? Sei lá qual é que é de cilenário, galera Eu sei que eu tô chamando de Pirlo por causa do uniforme e do cabelo Mas tá lá, galera 2x0 no placar Vamos lá, meu cão, vamos lá Hum, foi falta, hein? Não foi nada? Coitada, segue o jogo Olha o... Ai, meu Deus Meu Deus, Diego Alves Que foi isso? Que que foi isso, Dieguito? Nossa, aí não tinha o que fazer, né? Aí não... Eu não tinha o que fazer, né, galera? Meu Deus do céu Dieguito perdidaço na bola Aí complicou a nossa vida Mas tudo bem Tá tranquilo o jogo Ainda bem que não é um jogo difícil, né, galera? Porque, pelo amor de Deus Tomar um gol desse daí É pra acabar com qualquer um Mas vamos lá, meu cão Vamos lá, meu cão Bola saiu Ronaldo pro Neymar Neymar trazendo ela A marcação tá em cima É perigoso Neymar colocou pro Modric Modric pro Daniel Alves Primeira pro Messi Messi de primeira Tocou no meio Pro Iniesta Iniesta tentou o passe A bola voltou Iniesta Ronaldo pro Iniesta Dominou Vai fazer, vai fazer Travar Nossa, deu falta a minha ainda Mas chegou em Cristiano Ronaldo Trouxe a bola Cristiano Ronaldo Dribou pra lá e pra cá Ronaldo brigou pela bola Iniesta Tá, meu Deus do céu Que dificuldade que os jogadores Tão pra ganhar no corpo ali, hein, mano Meu Deus do céu, mano Ai, 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 ai Esse Douglas Costa é perigosíssimo Sérgio Ramos Que fez o Messi Driblou pra lá e pra cá Messi Já tô puxando pra canhotinha dele Tô tentando puxar pra canhotinha dele Tem dois em cima dele Ele trouxe a bola ainda Vejo que tá jogando Lapurga No vídeo de hoje Colocou o Modric De volta pro Messi Matou Meteu o pé esquerdo O marcador Travou na hora certa E aí Agora ficou dois contra um Agora ficou dois contra um Ficou dois contra um Sérgio Ramos Sérgio Giganta Sérgio Ramos Daniel Olha o Ronaldo passando Olha o Ronaldo passando Que baita bola Pro Ronaldo Ai, meu Deus do céu Tô dando drible O cursor muda, cara Percebam no vídeo, galera Que meu cursor mudou, velho Saiu do Cristiano Ronaldo Sendo que eu tô com a bola Do Cristiano Ronaldo E lá vem o Iniesta Tá, fica com a bola Olha o Cristiano Ronaldo Trazendo ela Tem o Iniesta Passando a bola pro Iniesta Ele vai fazer mais um Guardou Gool Iniesta Que baita jogada do Cristiano Ronaldo Que baita finalização de Iniesta Aí não tem goleiro que pegue 3 a 1, né, pessoal? Mas o único erro do nosso time Foi o nosso goleiro aqui no jogo Por enquanto, né? Porque a zaga tá muito bem A zaga tá perfeita nos botes Nos lances Mas realmente O nosso goleirão ali Deu mancada No lance do gol, galera 3 Messi Iniesta Pro Ronaldo Ronaldo Trazendo a bola Ronaldo Deu o lance Pra cima do marcador Ronaldo Parou Bateu Pegou o goleiro É o hat-trick Tá impedido Tava impedido Andres e Iniesta Galera Continua 3 a 1 No placar O Iniesta Meteu um hat-trick, velho Que que é isso, Iniesta, hein? Tá mandando bem Olha o Léo Messi Tá cansado Mesmo assim Trouxe ela Colocou Andres e Iniesta Pé na direita Lendo O Iniesta Tá demais Hoje o torcedor Lá vem o Léo Messi Jogadinha Tentando passar Não deu certo Ali o que eu imaginei Que poderia ter dado Olha o Cristiano Ronaldo Brigando pela bola O Neymar também Tá brigando pela bola Porque eu tô cansando Meus jogadores Por nada Por nada Vai, vai Vai, vai Eu achei que o Diego Alves Ia sair na bola de novo E terminou, galera Termina o jogo Milk venceu mais uma Pessoal Estamos na semifinal Galera Iniesta Nota 9.5 Mandou bem Iniesta Isso aí mesmo Então é isso aí, galera Valeu demais Pela sua companhia Semifinal e final No próximo vídeo Beleza? É isso aí Esse vídeo é um vídeo extra Domingão Nem trago vídeo Mas tô fazendo essa brincadeira Aqui com vocês Espero que vocês gostem Deixa um like aí Se você curtiu, beleza? É isso aí, meus amigos Até a próxima Aquele abraço Falou e tchau Fui!